show galerinha você está no canal da rb suínos pedindo a cada um de vocês que não é inscrito ainda puder se inscrever no canal a gente agradece pega a gente aí para mais dica de manejo galera uma dica top para vocês a ração no chão da matriz é pelo lado é bom pelo outro lado é ruim vamos falar do lado ruim é porque a gente não pode botar uma olhada né o lado bom é que os leitõezinhos já aprende com medo de seda já fica ali de bicano já com isso quando a gente aparta eles é eles não sente muito porque já vem já comendo a ração da mãe deles e é uma ração muito forte com muita proteína então aí ajuda bastante aí no desenvolvimento deles é proteção zinho ali do lado para poder evitar aí ela matar os leitõezinhos olha aí como é que ele fica já na proteção zinho ali ali ela se deita pertinho não tem perigo de machucar eles é alguns dele aí é comendo a raçãozinha já aqui meus amigos é uma pietran com pial da raça pial com pietran lembrando que essa daqui é a última dessa raça que eu vou ter aqui pietran com pial essa daqui foi a última produção dela também vai para o abate para o descarte né é aí eu vou ficar meus amigos a minha genética agora é pietran pial pietran com duroco pietran com cp800 da grande iguaçu que a cp800 eu vou cruzar ela com pietran pial e também vou cruzar ela com duroco pial como eu tenho duas vou fazer uma com pietran pial e vou fazer a outra com duroco pial para mim ver como é que vai se sair ambos os cruzamentos lembrando que a matriz olha a dica de manejo top de verdade primeira cria nunca você bote ela antes dos oito meses conselho de amigo sei que conselho fosse bom ninguém dava vendia né mas a experiência é própria meus amigos não coloca sua matriz para fazer os seus cruzamentos antes de oito meses eu sei que às vezes é aquele pequeno criador como eu também sou fica ansioso a matrizinha entrou no cio ah eu vou botar tal mas não é legal na hora do parto dela você vai ver o sofrimento dela e o seu sofrimento para poder ver os leitãozinho nascer e não consegue certo então siga aí as orientações segue a gente aí para mais dicas de manejo que a gente está sempre postando uma dica de manejo top que vai te ajudar no dia a dia galerinha certo então aqui nesse vídeo aqui falando mais aqui da ração no chão por que que a gente coloca a ração no chão porque aqui tem um coxuzinho mas ela derrama lá no chão fora quando é no chão aqui dentro é tranquilo ela aproveita mas quando é lá fora não tem olha aí meus amigos a estrutura do leitãozinho desse aqui ó pouco dia de nascido viu castradozinho já meu amigo paulo aí castrou tudo certinho então agradecer meu amigo paulo pela parceria com a rb suíno agradecer da lucila silva que divulga rb agradecer o instagram agro familiar do brasil obrigado pela parceria com a rb suíno agradecer também é dona lucila silva agradecer granja iguaçu e todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando os nossos vídeos só gratidão agradecer também o suplemento de rios guilherme proprietário da rebanha brigado pela parceria e meus amigos não se esqueça quando você for fazer qualquer coisa coloque sempre deus em primeiro lugar na sua vida no seu projeto que vai dar certo eu graças a deus sou muito grato a deus por tudo tem sido melhor do que eu mereço então gratidão meu senhor deus por tudo um abraço a cada um de vocês até o próximo vídeo aí com mais dicas de manejo top de verdade você quer começar a criação de suíno deu o primeiro passo não tem condição de fazer a instalação bonita de tijolo começa fazendo de madeira igual nosso amigo lá eu frase a cidade de tapajé você vai começando mas um conselho lhe dou começa com o pé direito bote genética boa para você ter sucesso você botando a genética boa você é cinquenta por cento do caminho a dado para dar para você ter sucesso então bote genética boa suplemento de qualidade é de rios eu sempre falei para vocês que o suplemento de qualidade é de rios você encontra na empresa é bom em fortaleza chama que a qualidade é show